Fala meus amigos, aqui é Alexandre Oliveira do canal Compartilhando Experiências E hoje eu venho trazer aí o vídeo sobre o edital dos Fuzileiros Navais aí pra turma de 2024 Alexandre, como assim? A gente ainda tá em 2022, já saiu o edital Pois é, o edital ele está pronto aqui desde os dias 12 de dezembro Porém, foi publicado no Diário Oficial da União Dia 19, né, que é hoje, 19 do 12 Algo atípico, né pessoal? Nunca aconteceu isso, assim, pelo menos nesse tempo que eu analiso E... então tem um porquê, né? Acredito eu que é pra ter mais tempo da nova informação aí Que veio nesse edital, diferente dos outros Chegar nas pessoas, né, pra ter esse tempo de chegar E qual é essa nova informação, Alexandre? Era aquilo que eu já tinha falado no vídeo anterior aí, né? O edital ofereceu aí vagas pra público feminino Pra o concurso de Soldado Fuzileiro Naval Também trouxe pra Soldada Fuzileiro Ou é Fuzileira? Soldada Fuzileira Naval Trouxe também esse ano aí, certo? Como trouxe essa mudança aí É... aí veio... Veio um pouco de tempo mais... Com mais antecedência, né? Pra chegar, pra circular essa informação Então façam suas partes aí E circule aí pra o pessoal que tem interesse da família Pra as mulheres saberem que agora elas podem entrar no jogo Certo, pessoal? Isso aí desde 1808 não tinha vagas pra mulher Pro público feminino 1808 aí é o aniversário... é o dia, né? Da criação dos Fuzileiros Navais Então desde 1808 o público de Soldado Fuzileiro Naval É pra homem E agora, né? A partir de 2024 será a primeira turma feminina A formar as Soldadas Fuzileiras Navais aí Da Marinha do Brasil, certo, pessoal? Então já adianto que veio essa novidade aí E vem aí, acompanha esse vídeo Que vai ficar um pouco longo Mas, poxa, vai, cara Olha esse vídeo aí Vai ser muito interessante pra vocês, beleza? Vou tentar não me estender tanto aqui Vamos rápido Antes eu quero falar aí, pô, cara Vem fazer parte da família do método QR Família que mais aprova aí do concurso Fuzileiro O valor aqui tá 197, né? Podendo dividir até 10 vezes aí E já adianto pra vocês Preço válido aqui, ó Eita, tá até hoje Vixe Pelo que o Maicon aí, né? Que é o dono do curso Falou pra mim Esse valor vai ser aumentado aí Em 2023 Então acredito que até final do ano Você consegue um valor bom aí Nesse curso, né? É um curso que vem com livro, né, pessoal? Físico aí Tem curso... É... É um curso que vem todo completo Pô, pra Fuzileiro Naval Esse é o melhor curso que existe É... E o mais barato também do mercado, né? Vem com esse curso aqui Com a metodologia QR Entra no site aí Pra maiores informações Beleza, pessoal? Mas eu garanto Aqui, aqui tá... O testemunho do pessoal Que foi aprovado Eu garanto pra vocês Que vale a pena Dito isto Olha aí Clique no link aí na descrição E dá uma olhada melhor Beleza? Vocês que têm interesse Dito isto Vamos pra o edital Vamos lá, pessoal Eu marquei aqui Algumas partes Que eu acho mais importante Pra gente não ler tudo, né? Mas vamos lá Tentar dar uma lida aqui Eu vou tentar Rapidamente Dar uma clareada aí Pra vocês Lembrando, pessoal Quero deixar claro aqui Esse não é um vídeo institucional Certo? Eu não gravo vídeo Pra Marinha do Brasil negativo Eu gravo vídeo pra mim Essa aqui é a minha própria opinião Então não tem vínculo nenhum Com a Marinha do Brasil Certo, pessoal? Então é uma ajuda minha Por eu ser militar Eu tenho mais facilidade Assim pra explicar a vocês Algumas linguagens que tem aqui Então o intuito aqui É ajudar vocês Beleza? Mas não tem um vínculo institucional Nenhum vídeo gravado aqui Nem eu Nem os demais que gravam Beleza? Importante dizer Então você que tem interesse No concurso Você tem que dominar Esse edital Porque o edital sim É um vínculo Oficial Da Marinha Certo, pessoal? Quero deixar claro isso aí Eu tô aqui apenas pra ajudar O comando pessoal Fuzileiros navais De atribuições E tal, tal, tal Torna público Que no período De 16 de janeiro A 2 de março De 2023 Estarão abertas as inscrições Aqui é a primeira Informação importante Né, pessoal? Dia 16 ao dia 2 de março De 2023 Será o período Pra você se inscrever aí Pra turma 1 e 2 de 2024 Beleza? O presente edital Estará à disposição Dos candidatos na internet Nesse endereço aqui Lembrando que esse edital Eu baixei no Diário Oficial da União Então ainda não tá No endereço da Marinha Certo? Pelo menos eu não achei E aqui vai contar Com esses índices Aqui ele trouxe Bem organizadozinho Os índices Vamos passar Porque a gente vai Vai foliar cada um Disposições iniciais Aqui fala da carreira Do militar, né? Todo militar Após ingressar na Marinha Prestará compromisso De honra Isso aqui é a parte Mais inicial Do que o militar Vai ter ali Quando você For passar, né? Da fase civil Pra fase militar Então vocês dêem uma lida Que é muito importante Mas não é tão interessante Pra gente comentar Aqui no momento Pra o vídeo não se estender Vou só falar As palavras-chave Que eu acho Que é de extremo interesse Pra vocês aqui No grosso modo Do edital Curso de formação Soldado Fuzileiro Naval E aspecto já carreira Vamos lá O curso de formação Terá duração De aproximadamente Dezessete semanas Aproximadamente Quatro meses E duas semanas Certo, pessoal? Ou uma semana Não mudou não Isso aqui E será conduzido No Ciampa E no Ciab Ciampa, Rio de Janeiro E Ciab É o Distrito Federal Certo? Então Aquela conversa De que seria só no Ciampa Pelo menos Pra essa turma De 2024 Ainda permanece A mesma coisa Se ampla e Ciab Certo? Aqui fala também Sob regime de internato E dedicação exclusiva Até a formatura Pessoal Internato Ou seja Vocês não vão pra casa Não vão ser licenciados Dedicação exclusiva O pessoal me pergunta Aí no Instagram Alexandre Eu lá no curso Posso ser liberado Pra fazer prova da ESA Da Polícia Militar? Não Se você tá no curso É dedicação exclusiva do curso Beleza, pessoal? A não ser Que seja lá Depois de dois meses Que for o semi-internato Se você não estiver de serviço Se você tiver final de semana Livre Pra ir pra casa Aí sim você consegue manobrar E você por conta própria Faz essa prova Beleza? Mas pra os instrutores Te liberar Eles não tem obrigação nenhuma Porque o período é De Total exclusividade Até a formatura Depois disso Cada um tem sua vida, né? Aí você Manobra do jeito que pode As vagas nos órgãos de formação Serão distribuídas Da seguinte maneira Aqui A gente traz Eu acho que é uma das Maiores informações Que esse edital nos traz Pro Ciampa Sendo 840 vagas Das quais 96 96 Deixa eu grifar aqui Pra vocês verem bem Serão reservadas Preferencialmente Para candidatas Do sexo feminino Certo, pessoal? Então 96 vagas Veio aqui Pra o sexo feminino Uma informação importante As mulheres vão concorrer Vagas de mulheres E os homens vão concorrer Pra vagas de homens Então não tem aquela Mística da gente dizer Pô, homem é burrão Então as mulheres Vai tomar as vagas De todo mundo, né? Que tem essa mística Que as mulheres São bem mais inteligentes E de certo modo Eu concordo Certo, pessoal? As mulheres aí Tem mais facilidade Pra aprender Eu acho que é porque Elas são mais ativas Que a gente Mas vamos lá Brincadeiras à parte Essas 96 vagas aqui Serão reservadas Preferencialmente Por que preferencialmente? Lá embaixo Vocês vão ver Mas eu já vou adiantar Se não for preenchida As vagas das mulheres As vagas serão remanejadas Poderão, né? Não é uma obrigação Mas poderão ser remanejadas Para o público masculino Então preferencialmente Pra vagas femininas Caso não preencha Vai jogar pras vagas masculinas E 744 Destinadas preferencialmente Aos candidatos Sexo masculino Certo? Obedecendo a classificação E o SEAB 240 as vagas Destinadas preferencialmente Aos candidatos Dessas regiões A gente vê aqui Que ele não fala nada Do sexo masculino Ou feminino Então As mulheres Elas cursarão Elas Cursarão No Rio de Janeiro No Ciampa Certo? Por algumas informações De alguns instrutores Que eu já tive Vai ser uma companhia Específica de mulher Das companhias Que tem lá no Ciampa Certo? Então é isso daí Como vai ser metade aqui Para cada turma Turma 1, turma 2 Vai ser provavelmente Um pelotão feminino aí Isso aí pessoal É inédito, certo? Primeira vez que acontece isso daí Na história da Marinha Então Esse ano que a gente está vendo Esse edital aqui Ele é um edital histórico Beleza? Vamos lá Ao final do concurso público Os candidatos titulares Aprovados em todas as etapas Número de vagas Serão convocados Para apresentação No órgão de formação Para o período De adaptação Que é uma etapa Não curricular Pessoal Esse período de adaptação Aqui não está explícito Aqui no edital Mas pela minha experiência Essa aqui está falando Da semana zero Certo pessoal? Por quê? Porque a semana zero É o nosso período de adaptação Para saber Para você ter o contato É a semana mais assim Que poxa Caramba Isso aqui é um mundo militar Então é a semana Que vai ver Se você se adapta Ou não Para o resto do curso Certo? Não curricular Por quê? Porque não conta ponto Não conta nada É uma semana zero ali Que a gente fala Que é a semana do inferno Que é para testar Se tu é forte Psicologicamente Se é isso mesmo Que tu quer Vai te testar Em todos os aspectos Aí certo? Mas não conta Para o currículo Caráter eliminatório Ou seja Pode te eliminar Se tu pedir para sair Já era Durante o qual Os candidatos Se concentram Os respectivos Órgãos de formação Afim de que possam Verificar na prática O que eu falei Vocês vão ver na prática Adaptação Seu interesse pela carreira Recebe instruções Iniciais sobre a doutrina Informação militar E observando o respeito A hierarquia e disciplina São submetidos A rotina De atividades intensas Então pessoal Meu irmão Esquece sono Esquece dormir Se conseguir dormir É vantagem Beleza? Dormir dorme Mas é pouco Mas esquece tudo Aqui é atividades intensas Para botar você No estresse máximo Para ver Para ver se você é compatível Com a vida militar Como o Edital fala Com realização De diversos tipos De exercícios físicos Nos quais serão exigidos Com rigor Cara O Edital está bem explícito Não vai esperando Um chocolate não Que não é um mel não Beleza? Razão pela qual Devem manter a rigidez física Exigida para o curso de formação Isso aqui é para ambos os sexos Feminino e masculino Certo pessoal? De forma que se tenha Uma adaptação prévia A vida militar Do fuzileiro naval Ou seja É uma semana a zero Para ver se você Quer ou não quer isso Os candidatos aprovados Classificados Convocados para matrículas Oriundos de sede Tal, tal, tal Compreendido de janeiro Vamos lá Vamos ver aqui O que eu marquei Os candidatos aprovados Classificados Convocados para a matrícula Oriundos de as demais localidades Considerados fora de sede Sendo áreas Sob a jurisdição Do comando Do Distrito Federal Poderão se apresentar Do órgão de formação Para o qual Foi selecionado Até 5 dias antes Do início do Do período de adaptação Se assim o desejarem Ou seja Nos outros editais Era uma obrigação A marinha te dava uma data Os foros de sede E tu chegava 2, 3 dias antes De acordo com o que a marinha falava Agora deixa o teu critério aqui Se assim o desejarem Ou seja Se vocês quiserem Vocês podem Até 5 dias úteis Antes do início Alexandre No meu caso Eu sou de Alagoas Eu fiz o curso em Brasília Eu cheguei 2 dias antes Mas porque a marinha Me deu uma data definida E na minha época A marinha ainda pagou Minha passagem de avião Agora vocês que pagam Então agora não Se vocês quiserem Ah o curso começa dia 5 Se você quiser ir no dia 1 Você pode ir Certo? Só para os fora de sede Ah Alexandre Vamos fazer o curso em Brasília Eu sou de Brasília Não pode É só para os fora de sede O edital É bem nítido Quando ele fala isso O candidato que desistir Não se apresentar No início do curso Vai ser eliminado Isso aqui não é tão interessante Não que é o óbvio Caso o candidato convocado Desista da vaga Antes da data marcada Para apresentação No órgão de formação Durante o curso O período de adaptação Deverá preencher Assinar o modelo De termo de desistência Pessoal Isso daqui eu Quis dar uma ênfase Porque é muito interessante É muito importante Ah Alexandre Eu passei em Fuzileiro E passei na ESA Não vou mais para Fuzileiro Cara Faz esse termo Assina esse termo De desistência Porque a instituição Ela precisa saber Se você desistiu Ou não Certo? Para até ajudar O teu coleguinha Que ficou na reserva O primeiro da reserva Que está esperando Só alguém desistir Cara Se você vai para outro concurso Não custa nada Assina esse termo E manda para o e-mail Da marinha Ou onde você vai Fazer as etapas Onde você fez as etapas Então ajuda o pessoal Não sejam egoístas É isso que eu falo Para você Vamos lá O aluno será apresentado Para nova inspeção de saúde Podendo ser eliminado A qualquer tempo Caso haja Algum histórico de doença Alguma coisa no curso Você pode ser eliminado A qualquer tempo Pessoal Adquiriu uma doença Tal Enfim Vai ser submetido A inspeção de saúde E isso aqui Você pode ser eliminado Vamos lá O aluno poderá ser Desligado do curso A qualquer momento O curso de formação Terá caráter Eliminatório E classificatório Aqui sim Curso de formação Vamos ler o início O candidato aprovado E classificado Em todas as etapas Do concurso público E no período De adaptação Ou seja Você tem que ser aprovado No período de adaptação Meu amigo Ou seja Se você não se adaptou Você já não se enquadra aqui Realizará O curso de formação Ou seja O curso de formação Só vai começar Depois desse período De adaptação Que como eu falo Para vocês Tudo indica Que é a semana zero No respectivo órgão Certo? Dizendo que aqui O aluno pode Por insuficiência física Por doença Enfim Você pode ser desligado Do curso A qualquer momento O curso de formação Terá caráter Eliminatório E classificatório Lembra que eu falei Que o período De adaptação É só eliminatório Não é curricular Não ganha ponto Nem perde Então O curso de formação É classificatório Para a tua antiguidade E cara Vai por mim Estuda no curso de formação Antiguidade E acompanha você Para o resto da sua carreira Certo pessoal? Então estuda Para ser antigo Para ser o 01, 02, 03 Porque isso aí vai Vocês que querem carreira Principalmente Vai te guiar Para o resto da vida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui vou estar dizendo Que depois do curso de formação Vocês serão Não No curso de formação Vocês serão Aprendiz de fuzileiro naval Que para mim É o recruta É bom você falar O recruta Então Uma nova Nomenclatura é essa Aprendiz de fuzileiro naval Acho que é para igualar Com Aprendiz de marinheiro Enfim Essa é a nomenclatura nova Que Eu prefiro recruta Mas enfim E vocês receberão Aí Uma bolsa auxílio Tanto homem Quanto mulher Certo pessoal Mesmo valor De 1.303,90 Aí aqui fala Que o soldo é esse E aqui são os adicionais E aqui já fala isso Depois que você Após a formação No curso de soldado Passará a receber O valor de 2.294 Certo? Sendo O soldo 1.765 E os adicionais Isso aqui é o que a gente Recebe hoje pessoal Certo pessoal? Isso aí a gente Que é soldado Recebe isso aí Mais o auxílio transporte Que dá em torno De 2.400 E 2.500 Isso já com os descontos É mais ou menos Isso que a gente Está recebendo A aprovação Do CP Que é concurso público Não implicará Não implicará o ingresso No corpo Certo? Por que? Porque você tem que Formar Acabar o curso E depois que você Ser nomeado Fuzileiro naval Aí sim Você vai ser Ingressado na Marinha do Brasil Certo? Você vai ter seu ingresso No corpo de praça O aluno O aluno que for aprovado Em todo o processo Seletivo Concurso Que implica Em perda De atividades Curriculares Em outro concurso Outro processo Seletivo Concurso Ou pedido A existência do curso Terá matrícula Cancelada Ah Alexandre Eu estou no curso De formação Do fuzileiro E passei Para a ESA Posso ir lá Testar o sistema Tentar fazer o curso Da ESA Se eu for fraco E não aguentar Eu posso votar Para o curso Eu vou ter minha vaga Garantida Negativo Aqui fala bem claro É um aluno Que foi aprovado Em outro processo Seletivo Concurso Que implica Em perda De atividades Curriculares Do curso De formação Ou pedido A existência Terá matrícula Cancelada Certo? Então Pediu para sair Pediu para ir Para o outro curso Já era Vamos lá Vamos lá Aqui fala Do seu Do seu período Básico De compromisso Com a Marinha Depois de formado É um período De dois anos Contados a partir Da data De sua nomeação Ah Alexandre Quando é a minha nomeação É na sua formatura Geralmente Formou Foi nomeado A partir dali Começa a contar O período De dois anos De compromisso Pode sair antes? Até pode Mas se você For reprovado Em estágio Alexandre Passei em outro concurso Aí já é outra história Eu tenho amigos Que não fez nem um ano Passou um concurso público Aí a Marinha Desligou ele Porque ele simplesmente Migrou da Marinha Para outra instituição Que no caso Foi um dos amigos Aí que passou na ESA E outros em PMs Da vida também Beleza pessoal? Soldados Fuzileiros navais Do sexo masculino Ou seja Masculino É só para os homens Poderão servir Em organização militar Da Marinha do Brasil Sedeada em qualquer parte Do território nacional Então os homens Ainda continuam a mesma coisa Pode escolher em qualquer Estado para servir Agora isso aqui é novidade As soldadas Fuzileiras navais Do sexo feminino Serão designadas Exclusivamente Ou seja Jamais para outro local Pelo menos Nesse edital Certo? Para os próximos editais A gente não sabe O que vai vir Agora para esse Exclusivamente Eita moto barulhento Da fera Está passando Na pista Para organização militar Da Marinha do Brasil Situada no estado Do Rio de Janeiro Então pessoal Todas aquelas É 96 eu acho 96 vagas Femininas Para o público feminino Vai ser exclusivamente Se você for reprovado Se você for reprovado Você já vai ser Desligado da Marinha Apenas aquelas Praças Perfeitamente adaptadas A carreira naval É que seguirá Mantendo o serviço Ativo da Marinha Que é o SAM Então É Só você que foi aprovado No estágio básico Tem um amigo Que não se adaptou Pediu Para ser reprovado No estágio Saiu Beleza Com um ano Ele estava fora E tem outros Que até hoje Estão aí E isso daqui Geralmente A maioria é aprovado Certo pessoal? Só realmente Se tu der um Mole muito grande Ali É que tu vai ser Reprovado No estágio básico Certo? Então Tem que dar um mole Muito grande Para poder Ir para o estágio Para poder reprovar Caramba Já temos 19 minutos de vídeo Vamos adiantar aqui As vagas Vamos para as vagas Aqui As vagas Temos aqui Para O público feminino 38 para Turma 1 38 para Ampla concorrência E 10 vagas Para Candidatas De Candidatas negras E pardas Acredito que Entra pardas Aqui também Apesar de que Aqui só fala negras Mas acho que pardas também Certo pessoal? E a turma 2 Mesma coisa A distribuição de vagas Foi a mesma Eu percebi aqui Que não veio vaga Esse ano Para Aramar Aramar São Paulo Não veio vaga Certo pessoal? Então tem as vagas aí Veio até um quantitativo Maior do que sempre Costuma vir Certo? Olha aí certinho As candidatas Candidatas de sexo feminino Deverão optar pelo Órgão executor da sessão Onde desejam realizar as etapas Então isso aqui é a mesma coisa Eu acho que ela vai poder fazer As etapas do concurso Em todas as capitais aí Do Brasil Mas servir E o curso de formação Só no Rio de Janeiro As candidatas de sexo feminino Serão distribuídas somente Para a OM do estado do Rio de Janeiro Após o curso de formação Aqui eles reforçaram Botaram um parágrafo único Daquilo que já tinha Mencionado lá em cima Para os candidatos de sexo masculino As vagas oferecidas ao local Para servir após o curso de formação Tiverem sido completadas E ainda haja candidatos aprovados Na condição de reserva Para servir neste mesmo local Estes poderão ser designados Para servir inicialmente Em outros locais Onde existam vagas remanescentes A critério da administração naval É aquela novidade Que o edital passado já trouxe Né pessoal? Vocês vão preencher a lista ali De acordo com O que vocês mais querem De cima para baixo Nesse caso Candidatos aprovados A condição de reserva locais Onde não haja mais vagas Poderão ser convocados Obedecendo a ordem De classificação geral Pessoal Vai obedecer A ordem de classificação geral Alexandre É por ordem de escolha Eles já fazem um critério Ali de escolha Para botar naquela Ordem de classificação geral Então se João João dos Santos Está na primeira colocação Se sair qualquer estado Qualquer vaga Em qualquer estado A ordem de classificação geral Ele não está em primeiro Ele vai ser convocado primeiro Pessoal Isso é o que o edital fala Certo? Pelo menos foi dessa forma Que eu entendi Que eu interpretei esse texto Vamos lá Durante a entrega do jogo Como é exigido Na etapa complementar De verificação O candidato sexo masculino Deverá preencher o anexo E Que enumerar em ordem crescente De preferência de locais Onde servir inicialmente Né? Não sei se vai dar tempo De eu mostrar a vocês aqui Mas aqui fala também Que se desistir Uma pessoa cotista Vai dar prioridade Para a classificação geral De quem é cotista E assim sucessivamente Né? Se for ampla concorrência Prioridade para quem é ampla Caso o candidato Manifeste desistência Deveria preencher o termo Voluntário de desistência Que eu falei para vocês Que é muito importante Caso existam vagas Para não preenchidas Nas OMS Caberá o CPEG O corpo pessoal Dos fuzileiros Remanejar os soldados No sexo masculino Só o masculino Porque a feminina Não pode sair do Rio de Janeiro Recém formado Para preenchimento Nas mesmas De acordo com o interesse Da administração O que é isso? Alexandre Eu botei para servir em Brasília É certo que eu sirvo em Brasília? Não Pelo edital Se precisar E você ir em Manaus Você vai ter que ir para Manaus De acordo com o interesse Da Marinha Certo? O pessoal da turma 19 Ia para a Bahia Ia para vários cantos Está servindo em Brasília Até hoje Então venha com essa Consciência O edital Ele traz isso aqui Bem claro Certo? Aqui é o que eu falei para vocês Caso existam vagas Não preenchidas De candidatos Sexo feminino Estas poderão ser preenchidas Por candidatos Do sexo masculino Obedecendo a ordem De classificação geral E reserva de vagas Para candidatos Autodeclarados Em Em formato De fila única É o que eu falei lá também Vamos descer aqui Condição para inscrição Inscrição obrigatória Para todos os candidatos Serão requisitos Para inscrição Isso aqui eu acho Um pouco importante Vou passar rapidamente Que a gente já tem Uns 25 minutos Quase 25 minutos de vídeo Vamos tentar fechar Pelo menos em 30 Ter 18 anos completos Menos de 22 anos de idade Dia 30 do mês de junho Alexandre Eu completo o ano No dia 29 De junho Eu posso? Não Você só pode Se você completar A partir do dia 1º de julho Alexandre Eu completo 22 Dia 1º de julho Você se safou Se você completar No dia 30 do mês de julho Você não pode mais Isso se você completar 22 anos Certo? Ter altura mínima Entre 1,54 E máxima de 2 Ou seja Não ser um anão E nem ser tão grambolão Eu tenho 1,68 Só o pessoal Pensei com o sobrante Quando me vê pessoalmente Eu sou um semi-anão Mas eu não sou um anão Um anão é abaixo de 1,5 Eu acho Não sei também Eu sou um semi-anão Eu tenho 1,68 Eu sou pequeno E a máxima aí é de 2 metros Certo pessoal? Não ser casado E não ter constituído União estável Não pode ainda pessoal Isso aí estava para cair Mas não caiu Então ainda permanece Bem como não ter filhos Ou dependentes Assim permanecendo Durante todo o período Que estiver sujeito Aos regulamentos Do órgão de formação As próximas especiais Que contraírem matrimônio Nesse período aí De etapas De curso de formação Serão excluídas O que é matrimônio É casamento Do serviço ativo Sem direito A qualquer remuneração Não ser isento Do serviço militar Isso aqui eu gosto Sempre de grifar Se você foi dispensado Do serviço militar Obrigatório Isso não tem nada a ver Você não pode ser isento Certo pessoal? Eu fui dispensado Por excesso de contingente Então isso aí Não tem nada a ver Agora se eu fosse dispensado Porque eu não posso Por causa de alguma doença De alguma limitação Aí eu não poderia Fazer o concurso Estar em dia Com as obrigações militares Somente para o sexo masculino E da justiça eleitoral Para ambos os sexos Certo pessoal? Vamos passar rapidamente aqui Esse aqui eu acho interessante Não apresentar tatuagem Né pessoal? Que faça menção aqui A ideologia terrorista Extremista Aquilo de sempre E essa informação Que é um pouco recente Vedado o uso de qualquer Tipo de tatuagem Na região da cabeça Do rosto E da face anterior Do pescoço Face anterior Do pescoço Isso aí fica um pouco Difícil da gente interpretar Eu não vou nem me arriscar A dizer o que eu acho Onde seja Para que eu errei Que comprometa A segurança militar E das operações O valor da taxa de inscrição É de 40 reais No caso de declaração Informações inverídicas Além de exclusão Do certame Poderão ainda ser aplicadas Sanções devidas A falsidade de declaração Conforme a legislação penal Ou seja Você ainda vai Além de ser eliminado Ainda pode receber Responder criminalmente Por isso Certo? A inscrição Do concurso público Implicará Aceitação irrestrita Por parte dos candidatos E as condições estabelecidas Neste edital Então eu digo mais uma vez Essa análise que eu faço Não substitui Uma boa leitura do edital O primeiro interessado Tem que ser você Beleza pessoal? O candidato maior de idade Aqui resumindo Aqui fala que se você Se inscrever Você está dando direito A marinha A investigação à vida Certo pessoal? E os seus dados E informações Serão armazenados No período de 5 anos De acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Que é uma lei nova De 2018 Certo? Está sendo Incluída em todos Os concursos públicos As inscrições Cujos pagamentos Foram efetuados Após a data estabelecida Não serão aceitas Após efetuado o pagamento Os candidatos Deverão aguardar O respectivo comprovante E depois Você deve imprimir Certo? Por ocasião No preenchimento De dados formulados Na inscrição Os candidatos Deverão atentar Para a correta Inseção Ao término do preenchimento Ou seja pessoal Pelo amor de Deus Aqui fala Ao término do preenchimento É apresentada a página De confirmação De inscrição Na qual o candidato Deverão Verificar todos E tudo em maiúscula Para vocês não errarem Os dados inseridos Ou seja Antes de confirmar a inscrição Vai aparecer tudo Que vocês preencherem Confira tudo certinho Uma vez ali Feita a inscrição Não tem mais como reverter Certo? É de inteira responsabilidade Dos candidatos Alexandre eu escolhi O canto errado Dá para mudar? Não dá cara Leia a parada certa Ah eu escolhi Para servir Rio de Janeiro Eu posso mudar Para Bahia? Não pode Uma vez Feita a inscrição Não pode mais mudar Depois de efetuado O pagamento O candidato Deverão verificar A confirmação Da inscrição Na página Que deverá A partir de 10 dias úteis Subsequente ao pagamento Da taxa Alexandre eu fiz a inscrição Ontem cara Ainda não caiu Estou desesperado O que é que eu faço? 10 dias úteis Então sábado e domingo Não conta Feriado não conta Dá um tempo aí cara Faz a inscrição ali Logo quando abrir a inscrição Para ter tempo Que até o final do mês A tua inscrição é confirmada Certo pessoal? Para evitar problema Encerrado o período de inscrição É de inteira responsabilidade Do candidato Alterar os seus dados Ou seja Resumindo isso aqui Se você mudou de endereço Cara Altera teu dado Manda para esse e-mail aqui É um endereço novo Porque se a marinha Mandar algum ofício É difícil acontecer Porque é por e-mail Mas se a marinha Mandar algum ofício Mandar algum investigador Lá para investigar A tua vida Na investigação social E tu não estiver lá Meu irmão Tu vai ser eliminado Porque a marinha Tem que saber O teu endereço atual E é de responsabilidade Do candidato Atualizar seus dados Caso haja necessidade De contatar o candidato Não puder fazê-lo Em função de alteração De dado cadastral Não informada O mesmo será eliminado Do concurso É o que eu falei para você Vamos passar Vamos passar Vamos passar O que é mais importante Aqui para a gente Nessa análise Concurso público É composto por essas atividades Que a gente já conhece Exame de escolaridade Verificação de dados biográficos Inspeção de saúde Teste de aptidão física Ele botou um izinho aqui Eu achei muito interessante Porque é inicial É de ingresso Não é o TAF Lá de dentro Porque o TAF de ingresso É diferente do TAF Que a gente faz lá dentro Então eu achei muito interessante Isso aqui Porque ele fez uma diferenciação Do que já existia Avaliação psicológica Verificação de documentos E para quem escolheu cotas Processo de heteroidentificação Complementar As despesas relativas A transporte Estadia Alimentação Para a realização Do exame de escolaridade E dos eventos complementares Serão custeados Pelo próprio candidato Inclusive Quando o decorrente De caso for tuito Ou força maior Ou seja Se choveu Choveu muito Caiu granizo O quartão Não vai poder realizar o TAF Ah, mas eu já gastei a passagem Cara É caso for tuito Ou força maior Certo? Caso for tuito no caso Foi um caso for tuito Infelizmente Você vai ter que arcar Com esses custos da passagem A marinha não vai arcar com nada Porque é um caso for tuito Que não tem como prever Em caso excepcional De mudança de calendário A marinha poderá Alterar o calendário É isso que aqui fala Então A gente também já conhece Exame de escolaridade Não mudou Múltipla escolha 5 opções 25 de português 25 de matemática Vale 2 pontos cada A prova valerá 100 pontos 25 50 questões Vezes 2 100 pontos Certo? E aqui fala É... A prova valerá 100 pontos Que considerar Na média aritmética Das questões de língua portuguesa E matemática Serão considerados Aprovados os candidatos Que obtiverem No mínimo 10 questões corretas Na disciplina de português E 10 de matemática Nada mudou 40% de cada matéria Alexandre Fiz 25 de português E 9 de matemática Rodou Assim vice-versa Serão considerados Eliminados Os candidatos Que obtiverem Menos de 10 questões Certo? Corretas Em qualquer Dessas matérias O exame de escolaridade Será realizado Às 10 horas Em data A ser definida E terá duração De 3 horas Alexandre A data ainda Não foi definida É isso mesmo É o que fala Então fica de olho No site Que logo logo Vai sair Temos 31 minutos De vídeo Não deu Para finalizar Em 30 Vamos correr aqui Que esse vídeo Vai ficar bem grande Porque temos Muitas novidades É garantida A liberdade religiosa Dos candidatos inscritos Todavia Em razão Do procedimento De segurança Previsto de edital Previamente Ou seja O que que aqui fala Fala que lá Vai pedir Para você tirar capu Para não usar boné Digamos que Pô É liberdade É garantida A liberdade religiosa Pô Alexandre Eu fui vestido Igual o padre Kelman Lá do Estava concorrendo A presidência da república Cara Se tu chegar Com a abinha dele Lá do padre Eles mandarem tirar Vocês vão ter que tirar Porque é questão De segurança Certo? Porque vai que você Esteja com a abinha ali Tampando uma escuta Certo? Então é isso que aqui fala A comissão de fiscalização Poderá vetar O uso de relógios Instrumentos Sobre os quais São levantadas dúvidas Quanto a possibilidade Não está dizendo Que você não vai poder Usar o relógio Está dizendo que pode É vetar, né? Isso aí é de acordo Com o que a instituição Acha necessário Estamos acabando já, pessoal Sustenta um pouquinho Aí, certo? Vamos lá Eventos complementares Os candidatos aprovados No exame É... De escolaridade, né? Ou seja Os candidatos Concomitantemente Que obteveram Número de acerto Igual ou superior A dez questões Em cada matéria Em até quatro vezes O número de vagas previstas Obedecendo os critérios Serão chamadas Para o evento complementar Quatro vezes O número de vagas É... Que o edital traz Certo, pessoal? Caso a quantidade De candidatos aprovados Não seja igual Ou superior Ou quadruplo Do número de vagas A critério Do corpo de fuzileiros Os percentuais De acertos As provas Poderão ser alteradas Ou seja Pode cair De dez questões Para oito questões Já aconteceu isso aí Em anos recentes Mas isso aí É se a média Vim muito alta E eliminar Um monte de candidatos Certo, pessoal? Vamos descer Está chegando ao fim Eu vou trazer aqui Eu acho que agora É o TAF Que é uma parada Muito interessante É ele mesmo Aqui, ó Teste de aptidão física De ingresso Eu falei Tem o de ingresso E tem o de lá Do curso de formação Ele é eliminatório Vamos lá Será constituído As seguintes provas Natação Nadar 50 metros Em até Um minuto e trinta segundos Para os candidatos Do sexo masculino Ou seja Homem 50 metros Em 1,30 E mulher 50 metros também Em 2 minutos E 20 segundos Certo? Aumentou 50 segundos aí Se eu não me engano Para as candidatas Do sexo feminino Não será permitida A prática denominada Cachorrinho Certo, pessoal? Corrida 3 quilômetros E 200 metros Para homem 19 minutos E 30 segundos E para o sexo feminino 21 minutos E 30 segundos Um aumento aí De 2 minutos Mas ainda continua 3.200 metros Eu achei isso aí Top, né pessoal? Porque vai testar É... A mesma coisa Praticamente Para o homem Para a mulher E é justo, né? Que aumente Um prazo aí De tempo Porque todos os concursos Fazem isso, né? Só que no... A maioria dos concursos A mulher corre menos, né? Assim, do... O valor da distância E aqui não Trouxe os 2.000 Os 3.200 metros Então a mulherada Treine aí Os 3.200 Que não é fácil não É... É meio um pouco difícil E vocês homens também Muita gente fica nesse tafe Flexão de barra De 3 repetições Para o sexo masculino Supinação Ou seja, só supinado Ou seja, só supinado Pessoal Certo? Só pode supinado É... E para a mulher A mulher não vai ter barra A mulher vai ter flexão No solo Apenas para as candidatas Sexo feminino 10 repetições Que poderão ser realizadas Com os joelhos Apoiados no solo Então aquela flexão Com o joelho no solo, né? É mais tranquilo Abdominal 30 repetições Para os candidatos masculinos E 26 repetições Para as candidatas Do sexo feminino Remador, pessoal É aquele que você Deita, levanta Bota a mão um pouco Atrás do joelho E volta de novo, certo? Será contado O número de repetições Em 1 minuto Isso aqui é para o abdominal O aquecimento É a preparação Do tafe de responsabilidade Do candidato Então vocês Assim que chega lá Já se aqueçam Porque é responsabilidade De vocês E eu acho que agora É só as considerações Finais aqui, pessoal Que temos Que tem uma Um trechinho Que eu achei bastante Interessante Que eu quero até Reforçar para vocês Eu falei no início A listagem Dos candidatos Reserva Tem finalidade De permitir A convocação Para o preenchimento Das vagas Disponíveis Aqui é do pardo Que eu falei Se for pardo Que desistir Vai ser chamado pardo Vamos lá Vamos lá As etapas Poderão ser simultâneas Exceto o exame Escolaridade Então no Rio de Janeiro Pode estar havendo O tafe E o exame médico E na Bahia Pode estar havendo O psicológico Pode ser simultâneo Isso aí não implica Em nada não Certo pessoal Vamos lá Os candidatos Sexo masculino Reserva Não contemplados Para dispositivos Ou seja Não convocados Para servir Nas localidades diferentes É o pessoal Reserva da turma Da lista única E não matriculados Assim como as candidatas Do sexo feminino Reserva da turma Então vai ter Reserva para o sexo feminino Também Concorrerão a turma 2 Então vocês que é da turma 1 Que ficarem Na reserva E não forem chamados Vai concorrer a turma 2 Aí também Certo pessoal As despesas com transporte Alimentação Estadias Locais Onde forem selecionadas Até a apresentação Do órgão De formação Onde fará o curso De formação Serão custeadas Pelo próprio candidato Então é tudo Por custo de vocês Para a apresentação Da formação Né pessoal Fala que É Que os candidatos Deverão aí É uma novidade também Deverão se apresentar No quartel Com o cabelo Corte baixo Pessoal Pelo menos Na máquina 2 Por que está falando isso? Porque a pessoa Chega cabeludão Igual o Evis Plesley Então vocês tem que chegar A uma boa apresentação Porque vocês estão indo Para o ambiente militar Lá vocês vão raspar na zero Mas pelo menos Para a apresentação Isso não é para as etapas É para o órgão De formação Certo? Para as etapas Pode ir cabeludo Que vocês ainda tem Esse crédito aí Pode ir barbudo também Mas para a apresentação Máquina 2 Mulher Cabelo normal Aqui fala sobre A lista dos materiais Não o enxoval Isso aqui é para ambos os sexos Só que aqui tem uma diferenciação Sexo masculino E sexo feminino Umas coisinhas a mais Para cada um Certo pessoal? Deixa eu ver Isso daqui fala Que você pode Você vai ter que levar O cartão de vacina Aqui é Isso aqui é muito interessante E a última informação Certo pessoal? Que é muito interessante Para vocês saberem aí O CPES FN Ou seja É o centro de pessoal De fuzileiros navais Acho que é isso Informa aos candidatos Que a Marinha do Brasil Não possui nenhum vínculo Com qualquer curso Escola preparatória Ou pessoas Que comercializem material didático Item de lista de material Que deverá ser levado Pelo candidato Nenhum dessas informações Com a instituição Não é a instituição Que nos pede isso Então A nossa Os nossos vídeos É para ajudar vocês Certo? É para clarear Como a gente é militar A gente tem uma noção melhor Do que como clarear vocês Mas vocês tem que se basear No edital Pessoal O edital é o documento Oficial Da Marinha do Brasil Para vocês Seguirem Certo? Quero deixar isso mais uma vez Claro Estou fazendo isso aqui Para ajudar vocês Mas não tem vínculo nenhum Com a instituição Certo? Dito isto Finalizo o vídeo aqui Desejando boa sorte Assina o método QR aí Cara Vale a pena Certo? Vou deixar meu Instagram aí também E boa sorte a vocês Cara Lembra aí De colocar Deus Na frente de todas as coisas Porque colocando Ele A Bíblia fala Que entrega teus caminhos ao Senhor Confia nele Que as demais coisas Ele fará Então coloca Deus Na frente de todas as coisas Que as demais coisas Serão acrescentadas por Ele Certo? Não esquece de Deus Nem agora na dor Nem quando você estiver Na glória Quando você alcançar As suas conquistas aí Lembra do teu criador No dia da tua mocidade Porque quando você for velho Que vierem os dias maus E você não tiver mais força Você não se sinta arrependido De não ter o buscado antes Essa é a mensagem final Que eu trago para vocês Estudem Dá tempo Logo logo vai sair data de prova Conta comigo aí Pergunta Se eu puder ajudar Eu vou estar ajudando vocês E para cima aí Tamo junto Espero ter ajudado mais uma vez Valeu Tchau Tchau